A gente acabou deflagrando a greve hoje, porque a gente já está há mais de dois anos sem nenhuma recomposição das perdas inflacionárias e, além de tudo, por causa da negligência que a gente percebe que a ProSempa tem sofrido com a gestão municipal, que tem sido valorizada como deveria pela gestão do prefeito e não enxerga a ProSempa como uma aliada nessa administração da cidade para inovar e para avançar na tecnologia que a gente disponibiliza para os cidadãos. O objetivo é que a ProSempa avalie a nossa proposta de manutenção do nosso acordo coletivo e nos dê uma resposta em relação às perdas inflacionárias e retome o respeito que a gente merece no nosso trabalho, que a gente vem sofrendo diariamente uma pressão desnecessária da gestão em relação aos trabalhadores. ProSempa. 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 ProSempa.